Oi preciosa, tudo bem? Ele shakezinho que é que toda inveja vire massa muscular Tô bem desanimada hoje, olha o meu estado E a minha casa tá de pernas pro ar Eu vou tentar organizar com o Ney Já que ele tá em casa e vai entrar mais tarde no trabalho Eu fiz um shake aqui pra não comer pão com manteiga Porque eu tô bem enjoada de pão com manteiga Vou tomar aqui um shake E vamos colocar a mão na massa Se inscreve, preciosa, deixa o like Comenta aí um coraçãozinho pra eu saber que você tá aqui junto comigo E bora lá pra mais um vídeo de rotina Nada como uma boa música pra liberar dopamina Boa, de qualidade, de verdade Porque no fundo, no fundo a gente sabe que Everything's gonna be alright Ou seja, tudo vai ficar bem Então bora lá fazer a faxina na casa Que isso só faz a gente melhorar, não é mesmo? Eu resolvi tirar as coisas de dentro do quarto das crianças Pra adumpir embaixo, sabe? Porque querendo ou não Junta pó, cai às vezes um lápis, uma caneta deles Fiz uns brinquedos Então eu comecei a empurrar E eu ia tirar a cama de dentro do quarto, né? Eu ia fazer isso Porém a cama não passou pela porta Como você vai ver daqui a pouco Mas a minha intenção realmente era fazer uma boa faxininha ali Pra ter certeza que o quarto ia ficar bem limpinho Sem pó, né? Sem poeira pra todo lado Até porque o gael vive com o nariz coçando Então eu prefiro tirar tudo Mas aí a cama entalou Ele não tem como tirar Olha como tá com umidade aqui, preciosa Não era assim desse jeito, assim Não, não era E aí como é que tá ficando? Bem onde encaixa a cama tá assim, ó Eu vou passar água sanitária aqui Um paninho com água sanitária Mas depois a gente vai pintar Eu e Ney, a gente vai comprar tinta Olha só Umidade Nossa, tá úmido mesmo, preciosa Tá molhado a parede Ó Eu vou passar um paninho aqui com água sanitária Depois a gente vai comprar tinta pra pintar a casa toda Peguei essa dica na internet, né? Aí eu peguei ali, ó Aquele papá Aquele papaninho ali Aquele papaninho Esse paninho é no rolinho que vem Eu adoro É bom que dá pra usar bastante E aí eu vou usar ele pra poder passar Eu vi na internet falando que era pra passar água sanitária E sério Fez milagre na parede Olha o tanto de mofo que saiu A parede ficou até mais limpa E aí eu consegui tirar tudo Eu esfreguei o máximo que eu conseguir Pra poder tirar esse mofo Mas aí a gente vai pintar, né? A parede Eu quero comprar uma tinta branca mesmo Pra pintar no resto da casa toda E talvez eu faça uma misturinha rosa bem clarinha Pra dar uma diferenciada na parte do painel da sala Quero fazer isso aproveitando que agora é final de ano, né? Pra dar aquela renovada E eu sinto que de um tempo pra cá Eu ando bem desanimada Então eu deixei meio que de lado algumas coisas da casa E eu me sinto tão bem quando a casa tá do jeitinho que a gente quer, sabe? Mesmo sendo alugada É tão gostoso dar a nossa carinha, né? E aí Plim, 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 plim Ficou assim, entendeu? Tem ali ainda um pouquinho, mas eu dei meu jeito Vou voltar a cama pro lugar E vou levantar ela pra limpar embaixo Papai aqui tá um Me ajudou Deixa eu ver o dedo, vida Como é que tá? Mostra aqui Ó o dedo Papai limpou aqui embaixo, ó O que? O que? Ó, o papai não consegue dobrar ainda Ó Eu tô pedindo socorro pra ela Ah É assim o socorro Será que não vão entender? Não, não vão Desculpa Você tá aprisionado Agora põe aquele filtro Olha só, preciosa Levantei aqui, ó Raspou Tirou a tinta da parede Oh my goodness Isso aí, ó Tirei a tinta Também essa tinta aí É Mas a que a gente vai comprar também não é muito melhor, não A mais velha que ela vai ser E eu já troquei esse fogo Agora eu vou trocar os outros Você acha que é cal? É uma poeira, né? Não, né? Não é tão cal assim É, mas deve ser parecido Eu ando bem fraquinho assim Só pra lá E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto